É crime de responsabilidade dos prefeitos, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei n. grau 201 67 avos e sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, inciso 4º, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que se destinam.